Hoje a gente vai falar sobre New Edited. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu separei pra vocês 5 New Edits que estão disponíveis no Kingdom Unlimited. Então é a chance de você desbravar novas leituras no Kingdom Unlimited. E até o dia 30 de junho, assinando o Kingdom Unlimited com o link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês podem garantir a promoção de R$ 1,99. Ela tá elegível para novas contas apenas, mas algumas contas antigas também tá conseguindo. Então dá uma conferida no link aqui no box de informações e que eu também vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui. Mas chega de enrolação e vamos lá começar essas dicas. Minha primeira dica é o Can I Be Him? da Andrea Nascimento. Tem vídeo sobre esse livro aqui no canal e é um New Edited muito gostoso de ler. É ao mesmo tempo em que tem toda aquela sensualidade que é comum em livros desse gênero. A autora também aborda uns assuntos muito interessantes, muito perspicazes. Tem umas questões muito do começo da vida adulta mesmo, né? De como a gente se porta com isso. E nesse livro a gente vai conhecer um grupo de amigos que eles moram muito próximos, sabe? Eles moram meio que no mesmo andar de um prédio. Então eles têm vivências ali, é muito próximas umas das outras, né? Eles conhecem muito bem uns aos outros. E a nossa protagonista, ela se mudou pra esse prédio há 5 anos. E lá ela encontrou uma legião de amigos. Dentre eles, o Ian, que é um ex-namorado dela. E aí ela vai acabar conhecendo o Arthur, que é um amigo do Ian e que ela se interessa. Só que, como é que ela fica com o melhor amigo do ex-namorado dela, né? Então tem essa questão aí, que no fim acaba nem sendo a grande questão do livro, sabe? É um livro muito bonito. Ele é inspirado em uma música do James Arthur. E eu amo o James Arthur, então eu tenho mais motivos ainda pra indicar. A parte sensual, ela tá bem presente. Mas assim, não é o foco principal da trama, sabe? A trama, ela foca muito no crescimento do casal protagonista. E eu indico bastante a leitura. É um livro que você vai ler super rápido. Que você vai se apaixonar pela história, pelos personagens. Vai conseguir se conectar. Porque foi desse jeito que eu me senti quando eu fiz a leitura. Então corre pra conferir também a minha resenha. Porque eu acho que vocês vão gostar. Minha próxima indicação também é uma leitura que eu já fiz. E é Amor Interceptado, da Mari Salles. Nesse livro a gente vai conhecer uma protagonista que ela vive com os pais e com o irmão. Só que ela é meio que explorada por esses pais, sabe? Ela nunca sentiu um amor fraterno. E ela faz o possível pra entregar tudo que ela pode a essa família. Numa tentativa de ter um pouquinho de afeto, sabe? De ter um pouquinho de cuidado por parte dessa família. Mas ela nunca tem. Ela é sempre jogada pra escanteio. O irmão dela sempre é colocado em primeiro plano. E ela tem uma melhor amiga que foi criada junto ali com ela. Ela foi criada, na verdade, junto com essa melhor amiga. Ela tem os pais dessa melhor amiga quase que como pais dela também. E elas duas estavam marcando o intercâmbio pros Estados Unidos. E no fim das contas, acontece ali uma sucessão de fatos. A protagonista, ela quase que não consegue ir. Mas a melhor amiga convence a ir. E elas vão passar dois meses nos Estados Unidos. E chegando lá, ela descobre que essa melhor amiga dela é super fã de um determinado time de futebol americano. E aí elas vão ali pra um dos jogos. E ela vai acabar conhecendo o safety desse time. E eles dois vão acabar se envolvendo. Tem todo um mistério que envolve essa ida delas lá pros Estados Unidos. Essa presença no jogo ali de futebol. Tem toda uma questão que não é apresentada pra gente a princípio, né? Que vai sendo entregue ao longo da trama. Então, além de ser um new edit, um romance com uma pitada mais sensual. Tendo esses protagonistas mais jovens. Também tem essa questão do mistério e da gente tentar descobrir o que que aconteceu. Enfim, entender o que que tá rolando ali. Porque tem muita coisa subtendida que a gente só vai compreendendo ao longo da trama. Então, pra quem gosta de new edit, eu acho que vocês vão curtir essa leitura. É muito bacana. Minha próxima dica é um livro que foi lançado já tem uns bons anos, gente. Acho que tem uns 5 anos pra mais. Que é o As Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones. Ele é o primeiro volume de uma série. Mas todos os livros estão disponíveis no Kingdom Unlimited. E nesse primeiro volume, a gente vai conhecer a história de uma protagonista que ela acabou de perder os pais. Então, ela tá vivendo um luto. E o nosso protagonista, ele também. Porque ele viu o pai ser assassinado alguns anos atrás. E agora ele perdeu 4 pessoas da família. Incluindo a irmã dele em um acidente de carro. Então, ele tá meio desgostoso da vida. E eles dois se encontram nesse luto. Só que tem questões das vidas familiares deles que meio que batem de forma oposta, sabe? Então, eles dois meio que se repelem ao mesmo tempo que querem estar juntos. Porque um compreende demais o outro. É uma trama muito fluida. Eu não fiz a leitura ainda. Mas eu tenho um amigo que tem um gosto muito parecido com o meu. E que me indica demais. Só que eu nunca acho o tempinho na mão abraça, né? Ali na famiserada agenda pra ler. Mas ele fala, sim, que é um dos melhores New Edits que ele já leu na vida. Que a série inteira é maravilhosa. Eu já li livros da Bianca Briones. Eu gosto muito da narrativa dela. Então, por isso, eu indico essa leitura. Porque eu acho que quem gosta de New Edits vai gostar bastante desse livro. Minha próxima indicação foi uma leitura que eu fiz com os membros. E que vocês também, se quiser ser membro, participar da próxima leitura. Inclusive, eu vou marcar a live com eles em breve. Que é A Linguagem do Amor, da Lula Salgado. Nesse livro aqui, a gente tem uma protagonista que almeja coisas grandes pra faculdade. E aí, ela vai encontrar um carrasco no professor dela. Da matéria que ela mais quer estudar. Da matéria que ela mais tá interessada. E a protagonista, ela tá vivendo a primeira experiência longe da família, sabe? Fora de casa. Esse professor é um professor novato. Ele é meio assim, carrasco, rúdio. Então, tem aquela ideia da gente descobrir qual que é o passado dele. O que aconteceu pra ele ser essa pessoa que ele é, né? Mas, tem todos aqueles chamegos do New Edit, né? Do passado sombrio, do casal ali se envolvendo. Das coisas acontecendo, das cenas sensuellas. Tem tudo isso e é muito incrível. A narrativa dela é muito gostosa. E é um livro também que é muito emocionante, sabe? Ele tem tudo o que o New Edit bom precisa ter. Então, A Linguagem do Amor também corre pra ler. E minha última indicação é um romance bem recente. Lançado pela Tatiana Amaral, que é o Por Mil Anos. E ela vai abordar nesse romance a ideia do amor que transcende o tempo. A gente tem uma protagonista que ela tá vivendo uma experiência de vida sensacional. Ela acabou de entrar na faculdade. Ela tem um namoro há muito tempo. Enfim, tudo na vida dela vai dar certo até que ela conhece uma outra pessoa. E aí, ela é arrebatada, sabe? Ela, tipo, percebe que tudo que ela sentiu até aquele momento não é nada perto do que ela tá sentindo. E ela vai acabar descobrindo, e ele também, né? Que isso vem de outras vidas. Que isso vem de uma promessa de amor feita há muitos e muitos anos. A premissa é linda. A capa é maravilhosa. Eu tô bem ansiosa pra ler. Porque eu gosto muito dessa ideia de amor que transcende o tempo. Inclusive, um dos meus livros favoritos, que é a Belleville, tem uma temática meio que parecida com isso. Então, eu tô bem curiosa pra saber como vai ser essa leitura. E tô bem ansiosa pra fazê-la. E essas são as minhas dicas de new edits que estão disponíveis no Kino Unlimited. Eu trouxe new edits de variedades bem diferentes, né? Não só aqueles que têm uma pegada mais sensual. E eu espero que vocês tenham gostado. E aproveita pra me indicar aqui nos comentários new edits que estão no Kino Unlimited, que vocês gostam bastante, que eu vou adorar dar uma conferida. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, tudo que eu posto por aqui, você recebe aí, em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!